Lua Tiberão, ativista luso-angolano, rapper, na pele de iconoclasta, está em França, onde foi galardoado com o prémio Engel Duterte, da Fundação ACAT, uma ONG católica contra a tortura e a pena de morte. Lua Tiberão sobreviveu a 36 dias de greve de fome, abalou o poder em Angola, foi preso por estar a ler um livro, saiu da prisão com outro livro escrito. Sou eu, mais livre, então, diário de um preso político angolano. Luati está aqui esta manhã comigo nos estúdios da RFI. Bom dia, Luati. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Luati, eu começo por aquilo que o trouxe aqui a Paris. Que prémio foi este que recebeu? Foi um prémio que a ACAT, que é a associação que referiste, uma associação francesa que milita pelos direitos humanos, escolheu atribuir, mas que é o terceiro ano, portanto, as duas galardoadas anteriores foram mulheres. Eu sou o primeiro homem a ser galardoado, felizmente as mulheres em primeira, uma vez, pelo menos. E pronto, entre os vários ativistas que eles acompanham e que monitoram, elegeram-me num conselho de grupo, escolheram-me a mim para ser o premiado, portanto, é um prémio que é atribuído à defensa dos direitos humanos um pouco por todo o mundo e pronto, fui escolhido, fui eu que tive a honra de receber este prémio este ano. Começamos pelo título do livro, sou eu o mais livre então. Luati, é mais livre dentro ou fora de Angola? Bom, obviamente, fora de Angola sempre se é mais livre. Em Angola há sempre a liberdade de estar fora da prisão, mas estar numa prisão a céu aberto, porque as pessoas ali vão sobrevivendo com receio de tudo, não só com receio de serem incomodadas e molestadas pelo governo por causa do que pensam, portanto, poucas pessoas se exprimem para evitar esse perigo, mas também com o medo dos vários fenómenos sociais que começam a explotar, normalmente num país que passa por uma crise como a que estamos a passar, e falo do aumento da criminalidade, as pessoas ali praticamente saem de espaço fechado para espaço fechado, mesmo quando estão na rua estão completamente trancadas, se puderem ter carros blindados melhor, vidros fumados, ar-condicionado no máximo, portanto, pronto, faz-se por chegar o mais rápido possível ao próximo lugar seguro. Então, eu não creio que isso seja propriamente uma liberdade, mas pronto, é a liberdade que podemos ter para já e é uma liberdade que tem que ir sendo trabalhada. Também, na verdade, acho que em nenhum lado do mundo se é completamente livre. Mesmo as democracias mais evoluídas precisam ainda de conquistar mais espaços, porque nós encontramos os limites das liberdades em qualquer lado onde vamos. Este livro, aliás, isto que existe hoje em livro, era um dos seus cadernos da prisão, era a sua forma de passar o seu tempo, era o seu escape? Era, sim, um dos escapes, o outro era ler. Acho que nunca li tanto como quando estive preso, às vezes chegava a ler mais de 500 páginas no mesmo dia. Bom, nós estávamos em celas solitárias. Pequenas? Pequenas, sim, dois metros por três. Então, não tínhamos ninguém com quem falar. Obviamente, ficávamos às vezes 47 horas sem ver a luz do dia, de modo que os livros foram grande companhia e, felizmente, quando foi dado acesso a papel e caneta, escrevi um bocado de tudo. Isto não é propriamente um diário. A Bárbara, da Tinta da China, escolheu editá-lo ainda assim, escolheu editá-lo tal como ele estava. É um dos dois cadernos que eu escrevi enquanto lá estava. Depois eu também fui desistindo de escrever. E é aquilo que conseguiu fazer-se ir da prisão. Exato, exato. Fui desistindo de escrever porque um outro caderno tinha mais de 100 páginas escritas e eles pura e simplesmente levaram e não me devolveram até hoje. Então, o receio de estar a escrever para depois desaparecer fez com que eu também me desinteressasse. Depois acabaram também por juntar-nos com a população prisional e passou a ser, para mim, mais urgente escrever sobre eles do que escrever sobre mim ou sobre a minha experiência. Portanto, este é um caderno que vai, essencialmente, faz 13 dias só. Mas, pronto, lá está. Fui bastante prolífico nesses 13 dias porque tinha pouco mais a fazer. E não é só sobre os meus pensamentos, a minha experiência. É um pouco de tudo. Eu desenhava os muros da prisão, ou da minha cela, ou fazia uma lista de necessidades para dar à família na próxima visita. Portanto, meias e as comidas que eu queria e o que estava a acabar. E letras de música. Portanto, é um bocado uma mistura. Era o único papel que eu tinha. Portanto, tudo que me vinha à mente e eu achava que devia registrar para não esquecer, ficava lá. Que sequelas lhe deixou a prisão? Bom, eu não sei. Se calhar teria de ver um psicólogo para ele identificar algum tipo de sequela. Mas eu acho que passei com uma filosofia bastante monty-pythoniana. Always look on the bright side of life. E eu preferi ver o que havia de positivo na nossa prisão. E o que havia de positivo na nossa prisão foi que nos deu um grande empurrão na mensagem que nós tentamos passar desde 2011. e transmitir, não só dentro da Angola, porque dentro da Angola as pessoas já estão mais ou menos conscientes do que se passa, mas sobretudo para fora, para que exista também essa desconstrução da ideia de que a Angola é um exemplo dentro da África, é um exemplo de país que se está realmente a democratizar. e que existem violações muito graves dos direitos humanos ali. Não vamos estar a comparar, porque claro que existem violações mais graves noutros sítios. Nós, ali, a Guiné Equatorial, nem sequer comecemos a falar disso. Mas cada um tem as suas condições e as suas situações. E nós temos a nossa e então o nosso discurso finalmente começou a ser ouvido. Então este ponto positivo, é um dos pontos positivos, para além do grande tempo que tive para ler, foi ter sentido que nos deram realmente um grande empurrão e legitimaram o nosso discurso. Que a Angola não é um país democrático, não é um país livre, é um país com um regime autoritário e intolerante. E isso é independência dos poderes. O regime, de alguma forma, foi apanhado surpresa com a projeção do vosso caso. E neste caso, com a projeção da sua greve de fome. Esteve 36 dias em greve de fome. O Luat é luso-angolano, tem dupla nacionalidade. Provavelmente também isso interferiu aqui na projeção do caso. Tenho a certeza que sim. Às vezes prefiro não estar a pensar muito que proporção terá julgado isso. Fico apenas satisfeito que, independentemente das várias razões, das circunstâncias que possam ter colidido para que o nosso caso tivesse essa projeção, mas tenho a certeza que sim. O facto de ser luso-angolano, o facto de ser rapper, o facto de ser filho do regime, e o facto, não vamos também esquecer o fator cor, porque tudo isso seria também hipócrita estar a fingir que isso também não jogou um papel. Mas eu prefiro não pensar a proporção que jogou e pensar simplesmente que, pá, independentemente da forma do mundo funcionar, pelo menos ajudou a dar exposição ao nosso caso, ao nosso problema. Nós os 17. Obviamente que, pronto, há sempre aquele discurso de, olha, só tu é que és premiado, só tu é que não sei o quê, parece que estás a lutar sozinho. Mas, pronto, felizmente é um discurso que não lavra muito. Há algumas pessoas que pensam assim, mas a maioria das pessoas percebe que, independentemente das razões que levaram a que, sobretudo, o meu nome associado a essa luta fizesse com que o caso tivesse projeção, o importante é que Angola está a ser tratada de outra forma e que nós estamos a ter um outro tipo de atenção, nós como um todo, nós como uma sociedade. Esteve, tal como disse também há pouco, teve 36 dias de greve de fome, assinou, igualmente, um documento onde prescindiu da assistência médica, mesmo que o seu estado de saúde chegasse a um ponto sem retorno. O que é que lhe passou pela cabeça? Estava preparado para morrer? Sim, estava. Estava completamente preparado. Eu preparei-me antes de começar a greve de fome. Eu tinha uma pequena esperança que o nosso regime fosse ter um pouco de juízo, e não deixar que a coisa transbordasse a esse ponto. Se eles tivessem conseguido interromper a minha greve, ali pelo sétimo, décimo dia, eu acho que, por mais atenção que pudesse ter suscitado, nunca seria ao nível que chegou. Portanto, foi aquela situação de urgência humanitária, de haver uma pessoa em risco de vida que catapultou e que levou o problema a um expoente que o regime não estava à espera. Mas foram um pouco inteligentes no meu entender, porque eu não estava a pedir nada de mais. Eu estava a pedir que se aplicasse a lei. Ou eu dei uma outra alternativa. Convençam-me que a minha interpretação da lei está errada. Chamem alguém lá dos vossos juristas que venha-me dizer que eu não tenho o direito de aguardar em liberdade e que me mostre por A mais B que eu estou errado, porque eu estou a exigir a aplicação da lei. Se a lei finalmente não me favorecer, eu fico sem legitimidade para estar a exigir isso. E paro a greve de fome. Eles não conseguiram, não se esforçaram e deixaram a coisa arrastar-se. Portanto, acho que houve um grande embaraço e a forma como eles escolheram agora resolver o processo assim a trouxe-me hoje num instantinho, acho que mostra que eles estavam um bocado apressados para descalçar essa bota. Mas pronto, é isso. Em suma, eu acho que foi uma grande infantilidade, uma grande parvoíce por parte do regime deixar que as coisas chegassem a esse ponto. Teríamos nos entendido ali ao sétimo dia, sexto dia, e não havia imprensa internacional. Provavelmente não haveria livro. Provavelmente eu não estaria aqui hoje a conversar contigo. Não sei. Não havia essa projeção do caso. Gostaria que Lisboa tivesse tido um envolvimento maior na sua libertação, no seu caso. Eu costumo responder que, a essa pergunta, eu costumo responder que eu nunca confiei muito em políticos e nem em politiquices. Percebendo o fenómeno dos interesses que se jogam entre as elites dos dois países, eu não estava à espera que fizessem muito mais. Em 2012 eu tive um problema que poderia e deveria ter dado um pequeno escândalo diplomático quando Angola, eu vou dizer às autoridades angolanas, tentaram-me incriminar metendo-me cocaína na roda da bicicleta para passar o pacote para Portugal e que Portugal lidasse com o problema e que foi abafado rapidamente. Portanto, eu não tinha grande expectativa que houvesse mais a nível de diplomacia e a nível político. Eu prefiro regozijar-me com o envolvimento do cidadão comum, da cidadania portuguesa, do português que não tem nenhum interesse necessariamente econômico, que está de coração, que é por algo mais puro. E regozijo-me com isso, ao invés de estar desiludido com a falta de aplicação do governo português. Portanto, acho que foi também a pressão da cidade civil portuguesa que fez com que, lá para o vigésimo e tantos dias de greve de fome, finalmente o embaixador português viesse ter curiosidade só para, pronto, picar o ponto, fazer uma visita. Mas não estava à espera, eu próprio abdiquei... Que isso é tratado como angolano. Exatamente, eu tenho dupla nacionalidade em Angola, eu sou angolano e não quero ser tratado de forma diferenciada. Aliás, o regime usar isso contra nós. É justamente mostrar que estão a ver, o menino quando está em perigo puxa do outro passaporte. Portanto, não queria, não queria e continuo a não querer. E não tenho grandes expectativas em relação a políticos. Acho que é um trabalho que tem que ser feito, tem que se falar com eles, tem que se mostrar, tem que se insistir para que depois não possam dizer, ah, não, não tínhamos consciência, não sabíamos disso. Mas não espero grande coisa. É filho de João Beirão, primeiro presidente da Fundação Eduardo dos Santos. O seu pai exerceu vários cargos públicos, cresceu, tal como já dissemos há pouco, no regime. Lati, como é que olha para José Eduardo dos Santos? Com alguma pena de ver que alguém que poderia ter saído pela porta grande, pela porta da frente, está a aceitar, está a aceitar, não, está-se a sujeitar a uma autodestruição da sua imagem, do seu capital político e vai acabar por sair como um reales ditador. Pronto, a menos que ele saia e que dê o passo agora que ele prometeu. Mas acreditamente mesmo na saída efetiva do José Eduardo dos Santos? Eu prefiro ficar na expectativa porque, não vou dizer que não acredito... As eleições estão previstas para este ano, ele falou que deixaria a vida política em 2018. Há aqui alguma diferença a nível de anos, já o tinha prometido antes. Pois, exatamente. O MPLA ainda não tem um cabeça de lista às eleições gerais deste ano, fala-se em João Lourenço, um militar. Justamente, fizeste um bom resumo e é justamente por isso que eu estou algo cético e porque eu prefiro esperar que ouvir da própria boca dele e que se confirme. Portanto, agora vai começar a campanha eleitoral e que se confirme oficialmente que ele sai. Até lá eu vou esperar para ver. João Lourenço e tudo, ele também não foi propriamente eleito, eu não sei do partido, foi supostamente o Eduardo dos Santos que está a sugerir, como que seja a cabeça de lista para 2017. Portanto, está tudo assim uma confusão, mas nós ainda estamos naquela expectativa porque a qualquer momento ele pode tirar a carta que está a esconder e a empurrar um dos filhos. Isabel dos Santos? Um deles, ou Isabel, ou Zeno, ou a Tchizé, que é a deputada do MPLA. Mas isso não poderia criar uma implosão do MPLA, algumas guerras internas? Tanta coisa, já há uma guerra interna no MPLA, já há insatisfação no MPLA e as pessoas já começam... A gente vê com os documentos que saem, as histórias que saem lá de dentro e que acabam por se tornar públicas, são pessoas que estão lá e que estão insatisfeitas. Apesar de estarem também com os seus tachos, querem que alguma coisa mude. E, então, saiu recentemente o Ambrósio Lukoki, que é um antigo do MPLA, do tempo de Agostinho Neto, saiu do Comitê Central, demitiu-se, porque, pronto, isso mostra que existe ali um mal-estar. O Zé Eduardo já impôs o Manuel Vicente como vice-presidente, ele também não era aceito pelo biropolítico. Portanto, não me surpreenderá que ele tente forçar um dos filhos. Não sei se ele terá grande necessidade, se os filhos ficarem onde estão, porque já controlam o dinheiro. Mas os filhos já estão em posições muito elevadas no país, na parte económica. Exatamente. Nomeadamente com a Isabel dos Santos na cabeça da Sonangola. Sonangola e o filho Zeno como presidente do Fundo Soberano. Aliás, aquilo foi uma ascensão fulgurante. Portanto, mesmo que João Lourenço chegue à presidência de Angola, há aqui só uma lavagem de rostos, não há muito mais. Pronto, é uma constatação, é isso justamente... Mas é uma pergunta que, para nós, é uma pergunta que já vem com um tom de afirmação e com a qual eu e muitos dos outros que lá estão concordamos. É uma lavagem de rosto. Na verdade, vai-se manter os interesses das poucas famílias que dominam e controlam a economia angolana e a política angolana. E é um, aqui em França, disto, torre de passe-passe, não é? Vão só mudar ali as cadeiras, a dança das cadeiras, como nós chamamos lá. Mas vai-se manter o regime. O cerne. O cerne, pronto, exatamente. Lotti, como é que perspectivaste as eleições gerais deste ano? Pacíficas, claras, transparentes, muito pelo contrário? Transparentes, não de todo. Já começou a batota. O presenciamento? Já começou a batota, não conseguem respeitar a própria lei que criaram. Para o recenseamento eleitoral? Para o recenseamento, com os prazos. Depois eles mudam a lei no meio do processo, o Tribunal Constitucional vem dar razão. Enfim, há toda aquela feijoada política ali que qualquer pessoa mais ou menos consciente podia interpretar como provocação. E agora nós sabemos que se as pessoas começarem a resistir a essas transformações à última da hora e a essas violações que já começaram a ler eleitoral, se as pessoas começarem a resistir, vai haver confusão, porque eles vão reprimir. Portanto, eu antecipo que possa haver algum clima de tensão pré-eleitoral. Não sei até que ponto isso pode chegar, porque depende muito da forma como as pessoas, daquela dialética ação-reação. Pode ser que ao agir com a repressão as pessoas parem, pode ser que a repressão só sirva de combustível para uma ação ainda mais musculada por parte do povo. E uma resposta também musculada por parte do regime. E lá está, é tal coisa da ação-reação que pode levar a uma bola de neve ou que pode... Porque eles vão tentar controlar isso, eles vão tentar impor a sua vontade, é assim que eles sempre fizeram, sobretudo de 2008 e 2012. Mas não sei se este ano vai haver tanta complacência assim. Da última vez houve uma grande taxa de abstenção. Estima-se que esta taxa venha a aumentar ainda mais agora, porque é uma grande desilusão com estes processos eleitorais. Todo mundo diz que são fraudulentes, mas depois os partidos da oposição, que são os principais interessados... Há uma grande fã já também da população, que apenas conheceu o José Eduardo dos Santos como presidente. Sim, a maior parte da população está entre os 14 e os 25 anos. O José Eduardo dos Santos está a 37. Eu nasci e o José Eduardo dos Santos já estava no poder. Portanto, estou com 35 anos, nunca vi outro presidente, nunca conheci outro presidente. Portanto, a maior parte da população angolana não conhece outra pessoa ali, não conhece outro rosto. Por isso é que eu acho que se ele realmente sair, há ali um clique que vai se passar, pelo menos na mente das pessoas, a perceção de que ninguém é eterno e que as pessoas podem e devem ceder o lugar a outros. Luati, provavelmente já lhe colocaram esta questão várias vezes. Equaciona formar um partido? Não, não, para já não equaciono isso, mas... O facto de ser ativista também não ser um pouco político? Sim, eu acho que tudo é político, tudo é política na vida. A partir do momento que a gente acha que alguma coisa está errada e vai querer transformá-la, nós estamos a lidar com política, mesmo que seja no domínio da educação, das artes, da cultura, onde for. É política. Não devemos ter medo desta palavra, porque, pronto, perverteu-se um pouco a noção de política e quase que se resume à política como carreira e como ciência. Mas o simples facto da gente interagir e tentar fazer algo coletivo, fazer algo com e pelos outros, é política. Nós dizemos que somos ativistas cívicos, que somos ativistas pelos direitos humanos, mas não deixamos estar a fazer política. E oficializar isso num partido? Não, aí é que já é a coisa mais científica, é a coisa mais de carreira. Eu, pelo menos, não eslaveri-se nos próximos tempos, mas eu não quero dizer que dessa água eu nunca beberei. Portanto, eu não posso dizer... O que é que lhe poderá fazer esse clique? Não sei. Lá está, há coisas que podem acontecer no percurso que me façam perceber que se calhar já fizemos tudo o que podíamos, da forma que estamos a fazer até agora, e que o próximo passo natural seria esse. Mas para já não, para já estou satisfeito com o que nós temos feito. Nós somos um grupo muito pequeno de pessoas e temos conseguido expor o regime pelo que ele é e temos tido alguns resultados a nível interno e estamos muito satisfeitos com isso. Nós temos noção que vai ser um trabalho de partir pedra, um trabalho que vai levar anos, não vamos ser nós a ver os frutos desse trabalho, mas, pronto, nós temos gerações que vêm a seguir, temos os nossos filhos, havermos de ter netos, se vivermos até lá, e pronto, e alguém tem que começar. Nós não podemos estar sempre à espera que sejam os outros a fazer. Uma última questão, até porque a nossa entrevista já vai longa, o que é que deseja para Angola? Desejo que se comece a abrir e que dê espaço às pessoas para serem plenas, para serem livres, para serem... fazerem um pouco daquilo que têm dentro de si, deixar esse espaço, porque tem muita gente criativa naquele país, tem muita gente com um bom coração, com boas ideias, mas não tem espaço para ser plenas. Eu acho que tem que começar por aí. deixar esse espaço para a criatividade, deixar essa liberdade para as pessoas criarem. Nós temos tudo por fazer. Onde há tudo por fazer, devia ser muito fácil fazer alguma coisa. Portanto, é preciso que haja uma mudança de mentalidade, e essa mudança não vem com o regime que está lá agora, porque eles estão 41 anos, estão fossilizados, é preciso que eles saiam, é preciso que eles partam. Portanto, eu quero isso, eu quero alternância, e eu quero uma abertura e liberdade para as pessoas. Luat, e começamos com o livro, peço-lhe para encerrarmos também esta entrevista com um livro, e peço-lhe então para me ler um excerto de uma página que escolha para terminarmos esta entrevista. Bom, eu vou abrir o Calhas, não é? Ok, pronto, portanto, não há nada de muito particular. Abri assim, caí na página 79, olha, que foi o ano que o Presidente José Eduardo Santos chegou ao poder. Hoje vi a segunda barata desde que aqui cheguei. Contrariamente aos mosquitos, as baratas do mato parecem mais boelas do que as da cidade. Fiquei a observá-la, pachorrenta, andando em círculos buscando o seu norte, neste caso provavelmente o cheiro da comida, testando a possibilidade de escalar a parede lisa do lavatório, dentro do qual repousam os biscoitos e doçarias, mas abandonando sem grande esforço a sua empresa. Parecia aborrecida, e procurando o furo certo do ralo para voltar de onde saíra, mas sempre indecisa. Finalmente, o seu norte levou-a em passo lento para o único sítio desta cela onde não há comida. Tentei mostrar-lhe que a sua existência não me tinha passado despercebida e sacudi o espaço por onde ela se mexia. Fugiu, mas muito devagarinho. Continua? Pode continuar. Ok. Deixei-a estar, talvez por remorso do que fiz com a primeira prima dela, não lhe tendo permitido sequer 30 segundos no meu reduto, sem que tivesse a ocasião de explorar Rianjitu. O máximo que, por piedade, depois fiz por ela, ao vê-la ainda mexer os bigodes de forma lânguida, foi colocá-la no saco do lixo, cheio de gordura da feijoada, para morrer na fartura. Devia mostrar um pouco mais de respeito por uma criatura jurássica. Obrigada, Luati. E com as palavras então de Luati Beirão, do livro dele, sou eu mais livre. Então chegamos ao fim desta entrevista. Obrigado.